Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Sou a Cláudia e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como colocar tela final nos seus vídeos do YouTube pelo celular. É muito fácil e rápido de fazer. Se vocês não têm um computador, esse é o modo ideal para vocês fazerem isso e é muito importante colocar a tela final nos seus vídeos do YouTube. E se você não é inscrito no canal, pessoal, que esse canal é super novo, já se inscreve no canal, deixa seu like se te ajudei e deixa aqui no comentário também o que você achou do vídeo. Então, sem enrolação nenhuma, vamos fazer colocar a tela final nos seus vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vem aqui no navegador, no meu caso aqui, ó, eu uso o Chrome. Aqui, tá? Para você digitar o URL, você digita estúdio.youtube. O meu já está aparecendo ali porque eu sempre faço isso, tá? Então, eu digitei aqui, ó, aqui ó, aqui ó, estúdio.youtube. E aqui ele já vai entrar, esse daqui é um outro canal que eu tenho, tá, pessoal? Então, aqui ele já vai entrar. Eu vou colocar, daí eu entro aqui, ó, aqui bem, eu, eu, aqui bem aqui embaixo, pessoal, eu vou sinalizar para vocês com a seta, para vocês verem certinho, é, aonde é, tá? Ó, é bem aqui, ó, que é onde, é aqui os conteúdos, tá? Então, eu clico aqui no conteúdo primeiro, daí eu seleciono qual vídeo eu quero colocar a tela final. No meu caso, eu vou colocar esse último que está aqui, tá? Ó, eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou colocar nesse último aqui, daí cliquei no vídeo, daí eu venho aqui, ó, no lapisinho, bem aqui, ó, ó, tá vendo esse lapisinho aqui? Aqui, ó, tela final, ó, eu vou abrir um pouquinho, ó, aqui, ó, nesse lapisinho aqui, ó, então, eu clico nele, tela final. Daí, aqui tem os modelos de tela final para vocês colocarem, tá? Essa que tem a bolinha é para ir ao canal, é para ir ao embrema do canal para se inscrever. Esses dois aqui, ó, está escrito dois vídeo, ó, dois vídeo. Aqui é um vídeo e um botãozinho de escrever. Vamos colocar nesse daqui de dois vídeos. aqui, ó, quero que esse modelo. Daí, aqui tá, ó, vídeo melhor para o espectador. Esse daí é o YouTube que escolhe. Ou vocês podem vir aqui, ó, escolher um vídeo específico. Eu vou escolher um vídeo específico. Daí, eu vou já vir nesse primeiro aqui, ó, daí eu clico nele, ó, ele já apareceu aqui. E aqui, enquanto tá azulzinho, vocês podem ajeitar aonde vocês querem. E aqui tá para colocar mais um vídeo. Daí, eu também vou escolher. Daí, vocês veem aqui embaixo, ó, lá, escolher um vídeo. Daí, vocês podem, vocês veem no canal de vocês, aqui, ó, ele já vem automático e vocês podem escolher um vídeo, tá? Qual que eu vou selecionar? Aí, eu vou selecionar um qualquer aqui, pessoal. Depois, eu vou arrumar, tá? Ó, eu vou selecionar esse mesmo. Daí, ele veio aqui. Só que eu quero que ele fique bem aqui no cantinho. Daí, eu puxo, ó, tá? Tá vendo essas linhas aqui em branco? Vocês podem estar ajeitando o vídeo em qualquer uma dessas linhas aqui. Pronto, selecionou os dois vídeos. Vocês podem também estar colocando mais elementos, que seria a playlist. Mas, no meu caso, aqui, ó, eu vou deixar dessa forma mesmo. E não esqueça, pessoal, isso aqui é muito importante vocês clicarem aqui, ó, em salvar. Se vocês não clicarem em salvar, não adiantou nada isso que vocês fizeram. Então, vocês cliquem aí em salvar. Pronto, ele já foi salvo. Vocês podem também estar colocando cards. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Como colocar a tela final. Espero ter ajudado muito vocês. Se vocês gostaram do vídeo e entenderam, deixem aqui nas mensagens pra mim poder saber. Então, um grande abraço a todos e eu aguardo você no meu próximo vídeo. Até mais!